Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Ark Eternal 2. Hoje a gente tem um monte de coisa pra gente fazer aqui e claro pessoal, sempre, sempre, sempre evoluindo a cada dia a mais, tá? Deixa eu puxar esse carinha pra cá, gente. Sabe por quê? Porque, olha só, primeira novidade, lembra que a gente fez um clone do nosso grifinho? Sim, pois é gente, tá aqui do lado, só que esse clone, vamos ver né, na verdade eu ainda não vi ele, eu vou ter que emprestar a cela do nosso glorioso grifinho aqui. Então empresta aí mano, valeu, tamo junto. Vamos lá buscar, porque a primeira coisa que eu quero fazer é conferir se ele tem os mesmos status. Ué, não precisa de cela? Uau, grifinho exótico galera, não precisa de cela. Então beleza, então, teoricamente pessoal, esse grifinho que eu tô olhando aqui é pra ser exatamente igual, afinal é um clone né? Mas deixa eu devolver a cela dele aqui, já que né, não precisa. E é isso aí. Ah, outra coisa, tem uma armadura aqui meio ruinzinha, eu vou botar nesse cara. Então vamos lá gente, segunda coisa que a gente vai fazer daqui a pouco é evoluir esse yut aqui. E olha outra novidade pessoal, a gente já tá quase lá, já virou uma dodo wyvern, é outra evolução. Mas chega de conversa gente, olha aí ó, nível 839, esse daqui obviamente é um nível mais alto, afinal de contas ele foi upado, beleza? Mas o que a gente tem que ver é basicamente os status base gente, e esses sim estão exatamente iguais. Por exemplo, vida 122, vida 122, dano 140, dano 140, estamina 92, 92. Então é isso gente, funcionou o clone e ficou top da balada, beleza gente? Então vamos lá, segunda coisa de hoje gente, já não vou per... Ih que susto velho, achei que tinha sumido aqui. Não vou perder muito tempo, evoluir esse cara. Só vai meu amigo, ih rapaz, ih. Galera, será que vai dar? Vamos ver, deu. Opa, beleza. Evolui, maravilha. Tá lá, esse aqui vai... Nossa gente, que lindo velho. Eita, peguei um Rex com penas gente, basicamente é um Rex com pena, peraí. Ô, tu não quer me obedecer parceiro? Tá, deixa eu colocar ele aqui no grupo 9, agora tu me obedece. Galera, que lindo esse Rex, mano, um Rex com penas. Como eu falei né, o Feathered Rex, olha aí ó, tá evoluindo ainda, bichão mesmo hein. Tá, a gente pode montar nele sem sela gente, nossa ele realmente é muito bonito gente. Sério mesmo, me impressionei, e... Uhul! Dá o seu grito. Beleza, ele dá um grito bem legal. Só que ó, eu já percebi uma parada gente, ele não tem habilidade nenhuma. Vida, ó, na próxima ele... Caraca galera, ele já vai virar um Dark Star na próxima? Feathered Dark Star. Tá, pega gente, como assim velho? Tá, já vou deixar aqui ó, várias carnes pra ir produzindo. Mano, eu tô achando que ele não vai ser tão forte. Eu vou ter que testar esse cara gente. Na verdade assim, eu nem ia testar ele tá? Mas como a próxima evolução já é a... Basicamente a evolução final dele. Eu tenho que testar né, com certeza. Ele é lindo gente ó. Cara, muito bonito. Tá, eu vi que ele dá um dano infernal, aparentemente né. Mas deixa eu chegar perto aqui de uma criatura de respeito, digamos assim. Que daí a gente vai ver se o dano que ele dá é efetivo ou não tá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Muito bem ó, tenho aqui um lobinho. Ó. Tá vendo o dano ali, é infernal fire. Ele é como se fosse uma criatura infernal gente. Mata muito rápido, só com o dano infernal. E a mordida? A mordida é bem fraquinha. Cara, eita pega velho. Vai brincando. A pergunta que não quer calar é... Será que a gente vai ter uma criatura Dark Stark que dá dano infernal? Cara, seria muito legal se ela desse dano infernal. E deixa eu ver uma coisa. É. Seria muito legal se ela desse dano infernal em bosses né. Seria algo totalmente diferente e forte né. Beleza gente, ó. Eu percebi do dano infernal por conta dos peixes ó. Isso é muito, muito, muito bom. Todo mundo que fica aqui perto vai morrer. Eu vou deixar... Nossa. Calma aí parceiro. Calma aí, não voa não. Eu vou deixar inclusive gente, ele aqui nessa ponta. Pra ele dar dano nos criaturas que se aproximarem por aqui tá. Enfim. Subiu passivo. Seguinte pessoal. Então a gente tem duas evoluções. Esse cara vai virar um Dark Star. E aquele ali ó. Vai virar uma Wicked no próximo vídeo. Eu não sei quem eu vou fazer primeiro tá. Eu tô em dúvida ainda. Beleza? Mas é o seguinte. Hoje novamente... Deixa eu ver aqui os bosses Vanilla gente. Aliás, boss normal. Porque eu quero fazer mais alguns bosses hoje que eu não fiz tá. E antes de mais nada... Por que que não está aparecendo? Aê. Mantícora eu já fiz. Dodorex. Esses Ancientes, na verdade, eu já fiz todos, né? Sim. Dark Star, eu já fiz. Já fiz acho que no vídeo passado. End Boss, galera. Aí que tá. Esses eu não fiz. Eu acho que eu vou fazer hoje. Temos aqui a Ursa Maior, né? Harbinger. Eu fiz alguns, mas eu vou fazer mais alguns hoje, tá? Vou fazer o Doide Curo. Legal. Ok. Vou puxar mil pedras. Vou fazer o Sapo Gigante. Sapo é legal, né? Eu acho que eu vou fazer todos os Harbinger hoje, gente. Aqui eu não tenho polímero pra fazer o Pinguim. Anquilo. Ah, o Beaver eu já fiz, né? O Anquilo. Vamos fazer também. E... Acho que é isso, né? Tá. Esses aqui e o End Boss, que seria a Phantasma Manticore. Hum, tá. Tem o Gorila e a Manticore. Eu vou fazer a Manticore, gente. Ih, rapaz. Eu não tenho Summoning Reagent. Tá, galera. Eu vou ter que... Vamos lá. Eu vou ter que dar uma farmada aqui em Summoning Reagent, né? Na verdade, eu acho que ficou lá na parada que eu tava fazendo, né, gente? O Summoning Reagent. Ok. Ó, preciso de Essência de Wyvern. Tá, qualquer coisa a gente vê depois. Eu tô aqui com bastante, pessoal, Boss Essence. Essas Essências eu tô farmando com a Ursa Maior, que é a melhor opção, né? Mas, enfim. Vamos lá fazer esses aí que eu me dispus a fazer. Hoje, eu vou ir com esse cara aqui, galera, com o Overlord, tá? Na verdade, cada dia eu tô variando um pouco, mas hoje a gente vai de Overlord. E eu acho que eu tinha, na verdade, muitos Summoning Reagent. E eu travei aqui, velho. Que maravilha, hein? Eu acho que eles ficaram lá na parada que eu fiz, velho. Não tenho... Não tenho certeza, mas eu acho que estão lá. Estão aqui, na verdade. Vamos conferir, é claro. Enquanto isso, gente, vocês podem deixar um gostei aí se vocês estão curtindo a nossa série. Lembrando que a gente deixou um Firecracker aqui, ó, tomando conta da parada, né? E eu vou deixar ele batalhar hoje, hein, gente? Vou deixar sim, tá? Ó, tem bastante recurso. Aqui. Ih, galera. Ah, o Summoning Reagent tá na minha mão, velho. Que viagem é essa? Tá. Primeiro a gente vai fazer o quê, então? Os Harbingers, né? Nós temos aqui os End Bosses. Tá, primeiro vamos fazer os Harbingers. Beleza? Vamos jogar metal aqui. É caro, gente. Querendo ou não, é caro, né? Os Harbingers. Eu vou fazer primeiro, gente, ó. Se liga. O sapo, tá? Ah, não. Aliás, vamos fazer o Doide Curse, tá? Por quê? Eu quero que o Firecracker enfrente ele, não o Grifinho. Porque o Grifinho eu sei que vai dar conta do recado e tals. Mas eu quero ver o que o Firecracker consegue fazer contra ele. Lembrando, gente. Qual que são os Bosses Harbingers? São aquelas criaturas grandes, né? E tal. Aí que é legal. É legal. Nossa. Mano, tem o Empowered Behemute Mosasauro aqui, ó. Que doideira, velho. Que doideira. Ó, e tem o parça ali. Deixa eu ver quem que é. Mano, o Walter tá aqui. Ele tá preparado, ó. Deixa aí, ó. Deixa aí, ó. Vai, mano, o Firecracker. Que isso? Aê. Olha aí, gente. Cara, que bonito que é esse Doide Curse. Fala sério, né, gente? É um Doide Curse de ouro, né? Ai! Não, não, não. Deixa ele, deixa ele. Pra mim vai ser muito fácil matar ele. Eu quero que o Firecracker mate ele. Vai, Firecracker. Inclusive aqui, gente, nesses mini Bosses, né? Digamos assim. Dá pra gente... Nossa, velho. Derreti a vida dele. Aí já era, né? Aí já era. Uau. Cara, ele é muito fraquinho, galera. Muito fraquinho. Tá. E o legal é que... A única coisa que a gente pegou, galera, é o negócio lá pra sumonar o Beetle. Inclusive... Vamos fazer o seguinte. Tu vai brigar também, mano. É isso aí, tá? Esse aqui vai morrer num instante só. Mas beleza. Deixa eu tirar essa parada daqui. Que agora... Inclusive, vou jogar tudo fora. Não quero nada disso. Vamos lá, pessoal. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer mais um Harbinger. Aliás... Vamos fazer dois ao mesmo tempo, gente? Nem dá, nem dá. Ah, não. Dá sim, dá sim. Pera aí. Harbinger. Boa. Vamos lá, hein? Firecracker. Quero ver você, hein? Quero ver você, Harbinger. Deixa eu dar uma limpada aqui, ó. Vai mandar uma limpadinha aqui no oceano. Uh! Bora, então, gente. Eu tô... Na verdade, eu tô bem empolgado pra ver esse sapo gigantesco aí, que vai ser engraçado, no mínimo, né? Olha lá! Nossa! Que da hora, velho. Que da hora. Pera aí. Deixa eu mandar eles atacarem. Boa! Boa, mano! Olha isso, gente! Cara, são muito bonitos os Harbingers, né? Ô, esse bicho aí dá torpor, velho. Dá licença aí. Dá uma licencinha aí. Cara, eu tinha que trazer algumas criaturas da nossa base pra brigar, gente. Senão fica muito apelão a gente querer bater neles, né? Aí, gente. Cara, o frog, ele é muito legal, né? Só não posso deixar eles fugirem, né? Ó, e ele matou o meu besourão, velho? Ah! Firecracker morreu, velho. Toma! Ó a vida dele, gente. Já era. Opa, eu ganhei um sumon de outra coisa aqui, ó. Sapão! Vem cá, sapão! Já era. Mano, o Overlord não perdoa, galera. Serião, velho. Ô, bichinho forte, velho. Ghost Saber foi invocado? Cadê? Vocês viram ali na tela que o Ghost Saber foi invocado? Pois é, eu não sei aonde. Mas a gente ganhou aqui, ó. Jinx Summon Reagente, galera. A gente vai domar um Jinx. Sei lá o que que é isso. Vamos ver o que que é um Jinx? Eu só tô preocupado aí com o Ghost Saber. Eita, pega, galera. Olha isso aqui. É tipo um lobo. Mano, peraí. É um lobo fraquinho. É um Jinx. E aí, mano? O que que você faz? Ele fareja. Morde. Só? Tu não faz mais nada, meu parceiro? Sérião? Deixa eu recolher aqui o nosso Bacon Overlord, galera. E deixa eu procurar... Procurar não. Deixa eu testar esse maluco, gente. Cara, é um Jinx. Que eu não sei pra que que serve. Dá uma passeada aí, ó. Pô, mas ele deveria ter um ataque diferenciado, pelo menos, né? Não, não é você que tá fazendo esse barulho, né? Olha isso, minha gente. Pelo menos ele dá um boss fight... Peraí, boss fight buff? Peraí, gente. Quem é que tá dando isso aqui? Mano, ou tem um boss por aqui... Ou eu não tô sabendo, velho. Ali, ó. Ghost Saber. Cadê ele? Cadê ele? 51 milhões de vida, galera. E tá aqui, ó. É ele que tá dando o buff, né? Eu vou bater nele, velho. Tô nem aí. Vem, 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 Ghost Saber. Cara, é até difícil de ver ele. Não deve ser tão forte, gente. Porque... Deve ser igual aquele Ghost Rex que a gente domou, né? Tem muita vida e tal, mas... Fraquinho, né? E eu achando que era o Jinx que tava fazendo isso, velho. Fala sério. Bom, vou fazer o seguinte, então. Morfeu, não. Ih, caramba. Cadê a nossa querida Overlord? Eu vou usar ela só pra matar esse Ghost Saber, gente. Numa dessa a gente ganha alguma coisa legal, né? Vamos lá ver. Ô, e você não morreu não, cara? Qual é? E aí? Uhul! Queima ele! O bichinho é forte, galera. Vai brincando. Vai brincando. Explode ele aí, ó. Eu não tô vendo mais nada aqui, ó. Caraca, velho. Não tô vendo nada mesmo. Até porque... O Ghost Saber é meio invisível, né? Acho... Não, não morreu. Aí tá ali, ó. Ia falar que ele morreu porque as criaturas pararam de pegar fogo, mas isso não é verdade. Nossa, galera! Acertei a cara dele ali, ó. Mano, ele não me segue, gente. Ele deveria me seguir, né? Só que ele dá esse buff aí, chatinho. Deixa eu tentar subir. É, eu tenho que achar ele pra tentar acertar na cara dele. É um Prime Carquinos, velho. Tá surgindo umas criaturas bem legais aqui, diferenciadas, né? Tá aqui na minha frente, ó. Nossa senhora! Ô, bichinho! Esse aqui tá mais difícil que os Harbingers. Sérião. Deixa eu ver se eu acerto de novo na cara dele. Toma. Não, errei. Cara, ele vai se mexendo, ó. Ele vai fugindo, na real, né, ó. Cara, que bunda mole, velho. E aí, Saber? E aí, Saber? Vem me encarar aqui, parceiro. É, a gente vai ter que levar ele assim, né, gente? Fazer o quê, né? Não é da melhor maneira possível, mas tá bom. Ele fica mais em cima, ó. Por isso que eu não tô acertando ele em cheio. Venha! Vou tentar acertar mais uma rajada de bola nele, que daí... Aí vai, né? Ah, já era. Morreu. Cara, eu não ganhei nada com isso. Tá bom, gente. Ó. Vou fazer o seguinte. Como eu acredito no meu grifinho, galera, eu vou deixar ele aí e eu vou dar uma volta com o Jinx, tal do Jinx aqui, que eu nem sei qual é que é desse cara. Só vamos testar ali rapidão, tá? Ali na frente deve ter alguma criatura aí que seja mediana. Não precisa ser forte. Na verdade, nem deve ser forte, porque se não, a gente pode até se ferrar, né? Afinal de contas, eu não conheço o poder desse cara. E vamos lá, ó. Pode ser, ó. Ótimo. Primeira coisa, gente. Ele não dá nenhum buff, né? Tipo, nenhum... Não pega fogo, nada, né? Oxi! 16 mil, gente. Ah, velho. Ele não tem habilidade nenhuma. Cara, pior que não tem, ó. A única coisa que ele faz é igual aos lobos, gente. De farejar. Ó, ele fareja... Ah, ele farejou... Ele é um lobo, né? Ele farejou aqui, ó. Boa, garoto. Uma nota do explorador pra gente ganhar XP. Isso é bem legal, hein? Gostei. Vamos nessa, vamos nessa. Bora. E agora sim, gente. Vamos fazer o boss mantícora. Esse vai dar um pouquinho de trabalho. Mas a minha ideia aqui é fazer o seguinte. Eu vou deixar esse Jinx aqui. Inclusive, como ele upou, eu vou upar full vida nele. Eu acredito que ele vai morrer, tá? Mas não tem problema. Eu ganhei um purple beetle aqui. É. Eu também ganhei um verde beetle aqui, ó. Vou deixar todo mundo aqui, ó. Pra que que eu vou deixar eles aqui, gente? Muito simples, tá? Porque eu preciso... Ah, inclusive eu upei a vida dele, mas tem que recuperar a vida dele também, né? Eu preciso que o boss que spawn aqui, gente, ele fique basicamente atacando essas criaturas que estão no chão, tá? Essa é a ideia. Então, beleza. Se pá, a gente faz os dois hoje, porque a gente tá no normal aqui ainda. Então, eu imagino que vai ser fácil. A Broodmother a gente já fez. Vamos fazer agora a mantícora. E é isso aí. Grifinho Overlord, como eu já falei, né? Vamos ficar só na espreita, só de bizu. Legal, gente. Ó, em um vídeo totalmente despretensioso, a gente conseguiu testar uma criatura que eu nem sabia que existia, velho. Ó, a vida do grifinho, galera. Como assim, velho? Cara, quem é que tirou tanta vida dele? Que susto. Que susto, velho. Vai, vai zoando, vai. Esse grifinho tem pouca vida. Nossa! Ai! Ah! Mano, apareceu um titã aí. Não. Não, aprendi um engrama do titã. Que loucura foi essa, gente? O bicho não durou um segundo. É, mas a mantícora, galera, a gente não pode brincar, não, que ela persegue a gente, né? Vocês viram aí. Uou! Aí sim! Armaduras excelentes e elemento. Tem um monte de troféu. Vou jogar tudo fora. Esse cacareco aqui joga tudo fora. Show de bola, gente. Show de bola demais, tá? E muito bem. Bom, essa aí que a gente spawnou. Na verdade, não deu muito certo, né? Porque ela veio pra cima de mim. E eu até assustei. Mas, ok. Vamos fazer o gorila. Deixa eu ver depois. Místico a gente já fez. Other. Tá, depois eu vejo, pessoal. Porque vai aparecer o gorilão. E o gorilão, ó. Vocês dois aí tem que dar conta. Eu deveria ter deixado o Firecracker pra atacar agora, né? Enfim. Limpa aí, mantícula não. Overlord. Beleza. É vocês, hein? É vocês, hein? Deixa eu ver agora se eu peguei alguma armadura mais forte do que a minha. 6 mil de defesa. Uma luva muito boa. E é isso. Lá, galera. Ó. Nossa, velho. Caraca, ele já matou os três. Eu vou deixar ele me bater um pouquinho só pra ver, ó. Mano, 600 de dano. Só que ele queima, galera. E é esse fogo que me ferra, né? Olha que bonito que ele é, ó. Cara, lindo, lindo. Muito legal. Só que... Quantos hits vocês acham que eu vou ter que dar nele? Eu acho que dois, ó. Dois da bola de fogo, ó. 3, 2, 1. Foi. Um. Um só, velho. Caraca. Um só. É porque a gente tá fazendo os bosses no nível normal, gente. Só por isso, tá? Porque geralmente era pra ser um pouquinho mais forte, né? Boa, garota. Muito bem. Cara, mas o Jinx não durou um segundo. Eu acho que quando eu for fazer outro tipo de boss desse, gente, eu vou pegar outra criatura pra não ficar assim tão, tão fácil, né? Enfim. Harbinger a gente já fez. Esses aqui a gente já fez. Aqui tem mais um, que é a Ursa Maior. A gente já fez também. Místico a gente já fez. Odder. O que a gente tem? Bionic Giga. Undead Wyvern. Essa aqui a gente não fez ainda. Bionic Magmasauro. Mas assim, pessoal. Bacon Overlord, tá? Todos esses aqui, eles são no nível normal que eu gostaria de fazer primeiro, tá? Muito fácil. Mas esses aqui, ó. Como são criaturas mais fracas, gente. Eu acho que não dá muita graça a gente vir com esse grifinho aqui, ó. Deixa eu até ver o negócio. Eu tenho artefato aqui comigo? Não tenho artefato? Beleza. É. Se não, eu já testava um aparelho. Se bem que eu acho que artefatos estão aqui, né? Deixa eu ver. Eu deixei tudo na base. Se não, eu já testava um ali. Deixa eu ver se eu acho algum... Opa. Opa, opa, opa. Pera aí, gente. Se eu estou pegando fogo... É porque tem... Será que é esse cara aqui, galera? Será que é porque eu não farmei ele? O corpo dele faz eu pegar fogo? Vamos esperar zerar porque eu estou achando que era isso. Ou tem algum outro boss aqui na área, ó. Pode ser também, né? Deixa eu dar uma olhada. Não, velho. Era o corpo dele. Cara, que doideira, hein? Corpo faz a gente pegar fogo, velho. Então tá. Como eu estava dizendo, deixa eu ver se eu acho alguma criatura biônica aqui. Para a gente dar uma farmadinha de artefato, gente. Estou precisando. Na verdade, eu acho que eu deixei tudo lá na minha base, né? Olha que bonitinha, galera. Mariposa. Quem diria no começo da série ela foi tão útil, né? Gostava tanto dela. Mariposinha foi top demais. Enfim. Eu vou continuar procurando, gente. Na verdade, eu vou dar uma olhada para ver se eu não tenho lá na nossa base, tá? Vai daí. E no próximo vídeo, gente, para não dizer que a gente vai fazer a mesma coisa, ó. No próximo vídeo já está certo. Eu vou evoluir. Eu não sei se vai ser aquele Dark Star ou se vai ser a Manticra Wicked. Mas, de qualquer forma, vai ter uma criatura boss nova aí com a gente. Fechado? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esquece aí do seu like. Um grande abraço. Nossa senhora, travou tudo aqui. Valeu, falou e... Fui, tamo junto.